No que o uso da testosterona em gel pode ajudar no processo de fertilização in vitro? Uma pergunta fantástica porque sim, as pacientes muitas vezes não entendem, acreditam que os homens são os que têm que usar testosterona e na verdade tem que ser o contrário. A mulher utilizando a testosterona, ela facilita, ou seja, a testosterona, ela teria um efeito positivo na sensibilidade dos receptores de FSH. Então a testosterona, ela sensibilizaria os folículos para que os medicamentos atuem melhor. Então, olha, esse medicamento não funciona tão, ou seja, funciona bem, mas tem alguns folículos que talvez não respondem. Quando você usa testosterona, esses folículos pequenininhos que talvez eles iriam não crescer ou ir para atresia, que a gente chama atresia, é quando eles diminuem, como se fosse uma plantinha que ela seca, com a testosterona talvez eles cresceriam. E os trabalhos científicos dizem que as mulheres que usam testosterona, elas terão um pequeno aumento no número de folículos. Então a gente dá, sim, supostamente depois de três meses temos um maior efeito, mas o que acontece? Às vezes a gente espera três meses e só pioramos, então é sempre melhor. Agora, utilizamos a testosterona, começamos no momento que podemos começar, em geral eu passo já na primeira consulta para os pacientes que têm baixa reserva ovariana, e indiferente do tempo, vamos começar, porque às vezes se eu espero três meses, posso perder tempo, perder chance de gravidez, e a testosterona não ajudou em nada. Então, espero? Não, não espero. Utilizo e começamos. Qual é o tratamento para a teratosoospermia? E é super importante essa pergunta, teratosoospermia, eu quero que vocês entendam, é a forma dos espermatozoides, ela está alterada. E por que eu não engravido com isso? Provavelmente ela não é engravida, por isso que está perguntando. Eu não engravido, porque o óvulo gosta de espermatozoides lindos. E se você tem espermatozoides todos feinhos, com forma alterada, a cabeça está quadrada, vamos pensar que a gente tem assim um espermatozoide com cabeça quadrada, ele chega lá e ele não consegue se comunicar bem, se fosse mais como um oval, ela conseguiria entrar bem, e aí sim, mas ele tem uma cabeça grande, quadrada, ele não consegue entrar, não conseguimos fertilizar. Teratosoospermia quer dizer alteração da forma. Então, qual é o tratamento? O primeiro que temos que fazer é saber a causa. Nós não só tratamos isso, senão saber a causa. É a mesma coisa quando você tem uma infecção. Eu posso tratar uma infecção de vírus com antibiótico? Não. Posso tratar uma infecção de fungos com antibiótico para bactérias? Não. Eu tenho que tratar com antifúngicos, eu tenho que tratar com antivirais, eu tenho que tratar com antibióticos as bactérias. Então, a gente tem que saber qual é a causa da teratosoospermia. Será que ele tem uma alteração, por exemplo, uma varicocele que está alterando muito a qualidade do sêmen? Varicocele é aumento das varizes no testículo, aumento das veias, aumenta a temperatura, altera toda a produção. É possível que a gente tenha uma alteração na qualidade do sêmen por causa disso. Então, o que eu tenho que fazer? Trato a varicocele. Mas o mais importante é a gente ver qual é a causa da teratosoospermia. Doutor, não tem causa e nós temos só espermatozoides feinhos e aí a gente tem que fazer o quê? A fertilização in vitro, chegar lá, selecionar um espermatozoide e esse espermatozoide vamos injetar no ovo. Qual é a média do hormônio antimulheriano para uma mulher com 43 anos? Mais ou menos, nós esperamos para os 40 anos perto de 1. Então, quando nós estamos com mais de 40 anos, nós vamos esperar aí 08, 07, 05. E realmente, aos 43 anos, a gente não espera muito mais do que 05. E indiferente da reserva ovariana, a gente vai saber que vamos esperar entre 3 a 6 óvulos em média. Mas a reserva ovariana fala muito a respeito do que pode acontecer também. Preparo do endométrio para transferência de embrias congeladas com estragão oral e gel. O que fazer para prevenir o muco no útero? Não me preocupa muito o muco no útero. É uma pergunta muito pontual, né? Na verdade, não me preocupa. Já tenho gêmeos engravidados com uma bola de muco desse tamanho, o muco pode ser natural. Então, o excesso pode ter também aspirado, né? Às vezes aspiramos o muco, se ele é muito abundante. Sim, tem que ter experiência, porque se você tenta aspirar o muco e ele sangra, não foi uma boa escolha. Uma mulher que entrou na menopausa pode engravidar com óvulos doados? Sim, claramente ela pode engravidar. E, anedoticamente, eu tenho uma paciente ela engravidou, essa paciente engravidou com 60 anos. Não é para qualquer mulher. Teve seu filho, sua filha com 61, ela já tem 9 anos, né? E minha paciente, ela está agora com 69, vai fazer 70, mas ela tem melhor estado físico do que eu. Então, é uma paciente que sim, ela já tinha 10 anos de menopausa, demorou bastante para a gente fazer um bom preparo de endométrio. Ela teve alguns resultados negativos com uma outra equipe que cuidava dela, mas depois nós tivemos que cuidar de uma maneira muito pontual, demoramos muito tempo para poder estar um pouco mais tranquilos ao respeito de que estaria tudo bem. E depois, quase de um ano, conseguimos que ela engravide de uma maneira correta, saudável, com bons cuidados. Fez até biópsis de fígado, eu lembro, para saber que ela iria engravidar sem nenhuma dificuldade, né? Ou que não teria outras dificuldades além de uma gravidez.